Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Include na nossa base dos apertados porém produtivos E está chegando o momento de mexer com as plantas de seda, eu já fiz a troca dos cabos já para cá, agora os cabos estão alimentando essa área aqui também Então já está mais tranquilo, eu poderia até passar um cabo aqui para alimentar a luz solar para eu ter mais um espacinho para dar mais moral Mas está sem necessidade no momento, a moral dos duplicantes já está estourada e está tranquilo Eu acho que já está na hora de começar a fazer os voos de novo e buscar material Só que, eu estava anotando aqui, eu construí aqui os geradores a gás natural de amálgama de ouro E não era de amálgama de ouro, era de aço, porque aqui vai ter que aguentar a temperatura Quando o foguete lançar isso aqui vai aquecer tudo Vamos lá, vamos destruir isso aqui e trocar para gerador a gás natural de aço E talvez os cabos aqui também estejam errados, eu não lembro Se for de cobre, acho que também tem que trocar, tem que trocar para aço os cabos aqui Os cabos de automação Pelo menos nessa parte aqui, aqui eu acho que não vai fazer diferença não Então vamos lá, construção, prioridade 10 Vamos lá, Vitão Cai para dentro Vitor, está designado E com isso a gente volta a fazer exploração espacial Prioridade 9 aqui na entrega desse oxilito aqui Eu acho que eu mantive aqui embaixo para jogar o material aqui É, que besteira Tira isso aqui E aqui é prioridade 8 Prioridade 8 Na armazenagem Dar outro K9 aqui para fazer uma limpeza Olha como é que está limpinho a superfície Acho que eu nunca tive uma superfície tão limpa assim de asteroide Vou botar para pegar aqui as coisas Tem mais coisa aqui para escavar Opa Acho que até aqui Um pouquinho ali para escavar Não sei se vai Se vai bloco até ali o canto Deixa eu conferir aqui Já foi, já tem bloco em tudo já Pode esperar escavar, beleza Tudo certo Tudo ligado Tudo ok O Vitor já deve ter entrado aqui Já, só falta o destino Que vai ser aqui, né Para eu pegar Fulerano e Iso Resina Infelizmente não tem Nióbio Em nenhum dos dois primeiros Mas vamos lá Vamos pegar Iso Resina e Fulerano Eu não vou clicar em iniciar a missão Porque eu quero que seja automático isso E não está automático Porque esse cabo aqui Ele tem que estar ligado aqui assim Para a missão ficar automática E aí ele vai ficar indo e voltando sozinho agora A partir desse momento Se construir esses cabos aqui Eles ligarem aqui Vai estar tudo certo Porque a cabine Ela vai enviar um sinal verdadeiro Para abrir a comporta E o sinal verdadeiro da própria cabine Vai enviar um sinal verdadeiro Para lançar o foguete automático Então o foguete pronto Você pode ligar só um no outro aqui Que quando tiver livre o caminho Ele é lançado Vamos ver aqui o que vai acontecer aqui Aquela subidinha de temperatura 500 graus Mas vai retornar Mal chegou a 150 graus Os geradores Mas tive um probleminha Nesse gerador aqui E derreteu um cabo aqui Cabo de aço derreteu? Não esperava por essa não Caramba Ok Tá bom Mas os geradores Nem mal tomaram dano Não aconteceu quase nada Só o cabo de aço Que derreteu aqui Estou impressionado Vou fazer de tungstênio Então vamos fazer um pouco De qualquer maneira Eu vou precisar fazer tungstênio Eu tenho material Para continuar fabricando aço Tenho Mas vamos fazer aqui Sei lá 5 toneladas de tungstênio Deixar pronto Ok A princípio Era isso que eu queria Começar a fazer nesse episódio Lançar o foguete Para iniciar Esse processo aí Porque de oxilito Eu já tenho 26 toneladas Estou produzindo bastante oxilito E agora nós vamos brincar Nessa área aqui Vamos lá Aqui já está tudo certo Aqui já está tudo ok Então o que eu vou aprontar Aqui agora Primeira coisa Antes de mais nada Eu vou isolar Uma parte aqui E ela vai ter Esse tamanho Aqui Essa parte aqui Eu vou isolar ela Primeiro assim Eu quero que ela fique no vácuo Para começar Essa parte aqui E aí aqui Eu vou ter que isolar isso aqui Desmontar Desmontar Por enquanto Eu acho que eu vou desmontar Essa parte aqui Depois eu faço de volta Vou desmontar Essas estruturas de fundo Depois eu construo outra vez Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou puxar Uma tubulação daqui E vai vir por aqui E vai encaixar Acho que tem algo errado Na altura Acho que tem algo Um pouquinho errado Na altura É essa altura aqui Que eu quero Porque isso aqui Vai encaixar Assim Beleza Plástico eu estou produzindo Está tranquilo Tem 41 toneladas De plástico Talvez Eu nem precise mais De plástico Eu acho Acho que eu vou desligar As prensas Deu zica Aqui embaixo O sistema Como era esperado A fonte de petróleo Ela baixou de novo A temperatura Foi abaixo De 97 graus Abaixo de 100 graus E aí a água Condensou outra vez Ainda vou mexer Com isso aqui depois Por enquanto Eu tenho o petróleo O suficiente armazenado Deixa eu ver O que eu vou aprontar Nessa área Essa aqui É a ideia Inicial Então aqui Vem ainda Uma torneirinha Que vai ter napta Nessa torneirinha Já está no vácuo Aqui Líquido Nafta Juan Por favor Faz as ondas Aqui Juan Cadê tu Meu filho Muito bom Pode desconstruir Isso aqui E agora Eu vou acessar Essa área Aqui No vácuo Certo Um pouquinho De ferro Aqui Vamos pegar Está passando Um pouco De oxigênio Poluído Mas ele está Morrendo Aqui no caminho E aqui Vem uma estação De lançamento Antigamente A estação De lançamento Tomava dano Por sobreaquecimento Isso não existe Mais hoje em dia Hoje em dia Ela esquenta Até derreter Até o limite Do material Onde eu posso Onde eu posso Ligar Isso aqui Aqui Está ligado Uma bomba E a energia Vem lá de baixo Não posso ligar Aqui sim Posso ligar Aqui de boa Isso vai me permitir Vir direto Para cá Só que não me permite Sair ainda Porque não tem Energia O suficiente Agora tem Energia Agora eu posso Sair daqui Então Agora eu tenho Uma entrada E uma saída Disso aqui Desmonto aqui Desmonto aqui Agora eu tenho Acesso a essa área Aqui Fechando aqui Isso aqui Vai ficar no vácuo Rapidinho Vai desaparecer Esse oxigênio Poluído aqui E aí eu posso Voltar a colocar As paredes de fundo O que que eu vou Ter aqui dentro Agora Não pode dar dano Ah é nas portas Que susto Resolvido Já voltou O filho da mãe Já voltou Deixa eu esvaziar Aqui a armazenagem Tem que Esvaziar Acho que faltou Petróleo É Faltou petróleo Preciso voltar A produzir petróleo Sim Mas antes Deixa eu pensar Tem quanto de água Aqui? 6 quilos Eu preciso resfriar Essa área Mas não muito Deixar lá Tipo Uns 80 graus Como eu faria Isso aqui Nessa posição Que eu tô Caramba Essa posição Que eu tô aqui Tá horrível Pra fazer isso Mas dá pra fazer Esse cano aqui Não existe Esse cano aqui não existe Eu teria que pôr uma turbina E um Esfriador aquático A água que vem Ela tá vindo quente E ela tá passando Por aqui Por essa área Ela tá aquecendo Cada vez mais Deixa eu pensar Tá Vamos voltar Mexer aqui lá Depois a gente Vê isso aí Por enquanto Já foi embora Foi embora de novo Aqui está no vácuo Beleza Tá no vácuo Então aqui Eu vou ter Acho que um Resfriador aquático Só aqui Dá conta Mas eu vou deixar Espaço Porque talvez Eu vou usar Os resfriadores aquáticos Daqui Pra produzir Oxigênio E hidrogênio E líquido Provavelmente Eu vou usar Essa área aqui Pra isso Então eu vou colocar Aqui Resfriador aquático Um pra começar Ele vai Resfriar O meu oxigênio E o meu E aqui A minha plantação Ele vai ser Responsável por isso Então ele vem Aqui Nesse cantinho Desfriador aquático Pra começar Um aqui E aí a gente Vai aumentando Conforme for Tendo necessidade Essa parte Aqui eu vou deixar Dois de altura E por enquanto Por enquanto Nada Vou abrir Vou abrir aqui E vou isolar Essa área Aqui Só deixa Entrar o hidrogênio Aqui Tranquilão Desmonta Desmonta Fecha aqui Fecha aqui Boa É isso que eu quero Vamos lá Vamos pros canos Cano de entrada Tem que passar por aqui Não tem jeito Essa é a entrada Vem por aqui Aqui sai a ponte Vai descer por aqui E ele vai passar Pelo meio da plantação Pelo meio não Em cima da plantação Então daqui pra frente Aí ele vai descer Aqui E aí ele vai voltar Aqui Ele vai descer Aqui Opa Fiz besteira Ele tem que passar Pelo oxigênio aqui Ele tem que fazer Pelo menos Essa reta aqui Pelo menos Essa reta aqui Ele tem que fazer Aqui na verdade Pode ser só um cano inteiro Só de E agora cobre Agora eu vou gastar Meu cobre Nossa Eu tenho bastante chumbo É que o chumbo Ele tem uma condutividade Baixa Eu vou gastar o cobre Aqui Que eu quero uma condutividade Boa Em linha reta Só Ele só vem até aqui Depois daqui Ele volta a ser Radiabático Que é pra dar o retorno Medi errado Não Medi certinho Ele faz isso aqui Aí aqui Ele volta a ser Radiador de novo E aqui Ele é radiador Outra vez E aqui Ele é radiador De novo Aqui 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 É Acho que eu fiz ao contrário Né Ele encaixa aqui É isso aqui O final Ele vai Peraí Tchau Ele vem por aqui Ele vai entrar Resfriando as plantações É isso mesmo É Mas a última plantação Vai Vai É Mas também Eu não acho que eu não vou ter Tanta flor de seda Assim no início Então é isso mesmo Pode ser assim E aí ele finaliza aqui Voltando pro sistema Então Uma ponte de líquido aqui Um sensor térmico De cano Aqui Uma automação Aqui Isso é o início Isso é o início O que vai ir aqui dentro Pode ser água salgada mesmo Aqui Já puxa pra cá Já a bichinha Perde tempo Não Eu sei porque tem duas Duas passagens de água Aqui Porque eu quero tirar Esse cano daqui A ideia é essa aqui Vou perder essa água Vou Deixa eu ver Ah tá bom sim Vai entrando devagarzinho A água aqui Vai retornando Tá inalcançável Aqui É Tá inalcançável Deixa eu abrir aqui Aqui em cima Eu provavelmente Não vou precisar Me preocupar Com resfriar a turbina Porque O hidrogênio Vai fazer isso Eu espero Mas também Se precisar O que não falta Aqui É condições De resfriamento Tá bem tranquilo Essa parte Deixa eu ver É o básico Tá feito Agora é só esperar Os canos Eles vão construir Os canos Aqui vai resfriar Toda a plantação O que vai alimentar Essas plantações Aqui É isso aqui Que vai alimentar Essa água Essa é a ideia Você vê que deu um pouco ruim Porque o cano Tá colado Aqui Umas pontes Aqui Uma ponte Aqui E uma ponte Aqui Que vai ser Meio controversa Uma ponte Aqui E outra Aqui Elas vão ir Meio na contramão Mas não vão atrapalhar De fato Mas você vai jogar água quente Na plantação Sim Vou abastecer com água quente Exatamente isso Só que o resfriador aquático Vai fazer esse serviço De Resfriar Ele tá aí pra isso Vai demorar um pouquinho Pra pegar Apesar que não vai demorar tanto Porque vai começar De baixo pra cima Não vai demorar tanto Essas três plantações Elas vão ter a prioridade E a última plantação Lá de cima Ela A última plantação Ela vai pegar O que sobrar Do resfriamento Do oxigênio Então tá Bem tranquilo Tem que ficar de olho Nessa temperatura aqui Eles não conseguem Não conseguem Não adianta Olha como tá esquentando Eles não conseguem Fazer absolutamente nada Eles não conseguem Fazer absolutamente nada Ele é muito Superestimado O O termonulificador Ele é muito Superestimado As pessoas não tem noção Do quanto ele é fraco Na verdade Pra situações Como essa aqui Por exemplo Por exemplo Eu não conseguiria Manter essa plantação fria Utilizando Essa água aqui Não teria como Ele não venceria Essa temperatura aqui dentro Não adianta Pode pôr ele dentro Do hidrogênio Pode fazer o que quiser Não adianta O hidrogênio A diferença de ele estar Dentro do hidrogênio É só que o hidrogênio Consegue armazenar Mais calor Mais temperatura Calor não Temperatura O hidrogênio consegue armazenar Mais temperatura Porque ele tem um calor Específico alto É só por causa disso Que ele fica melhor Entre aspas Mais eficiente Quando está dentro Do hidrogênio Por exemplo O oxigênio Eu acho que tem um De calor específico Não é isso? É um O oxigênio Quer dizer Tem um de calor específico Então ele tem metade Do hidrogênio Pouco menos da metade Do hidrogênio Ele seguraria Menos temperatura Só que se você Superpressurizar O que nem está aqui 500 quilos De oxigênio Em volta dele Está vendo como ele não consegue Ele não dá conta Ele não dá conta Aí você põe uma serpentina Aqui nele Para passar aqui Nessa plantação Não adianta Acho que nem os dois juntos Conseguiriam Nem os dois juntos Conseguiriam resfriar Só essa plantação Faz muito tempo Vocês sabem Faz quase dois anos Que eu falo Que o Termonodificador Ele é praticamente Inútil no jogo Se for uma base pequena Uma coisinha Ali pontual Ele resolve Mas se você quiser Fazer alguma coisa Que realmente Vai ajudar Uma base grande Ou algo assim Ele é irrelevante Na sua base Irrelevante Vamos lá Onde faltou O cano aqui Para ser construído Acho que o cano Mais importante Não foi construído Que é esse aqui Como é que eu vou Construir esse cano Alcançam aqui? Acho que sim Tá vindo alguém? Tá vindo alguém O Juan Então aqui Eu tenho já A parte do resfriamento Agora eu tenho Que trazer Uma linha De 2K Para isso aqui E eu estou pensando Seriamente Estou pensando Seriamente Em separar Essa linha aqui Só para eles Só para eles Só para eles Pode fechar Aqui de volta Isso aqui Tá fazendo Diferença Nenhuma Isso aqui Tá Tá fechado Aqui Então aqui Eu já posso Abrir Ops Antes que eu Faça besteira Aqui Deixa eu isolar Esse bloco Aqui Então aqui Eu já posso Abrir E agora Eu tenho Ainda Transformadores Sobressalentes Aqui Mas a Realidade É que Eu acho Que eu vou Acabar Fazendo Mais linhas Aqui Se eu Colocar Mais dois Transformadores Na frente Eu ganho Mais uma linha De 2K Eu só coloco Em linha reta Aqui Eu passo Uma linha reta E ponho Mais duas linhas De 2K Na frente Eu acho Que é mais Viável Do que Ir lá Fazer lá Do outro lado Eu só mudaria A posição Desse fio Aqui Que nem Aqui Por exemplo Aqui Eu posso Fazer Mais Várias Linhas Aqui Que vão Levar A eletricidade Até lá Se eu Abrir Essa bolha De oxigênio Para cá Tem algum problema? Explodir Essa bolha Para cá? Acho que não Ah, vai dar problema Depois para resfriar Aqui Não é bom Não É bom Manter assim Por enquanto Vou fazer o seguinte Eu vou colocar Aqui Ele não funciona De lado? Funciona Vou colocar Um em cada um Aqui Para manter Uma pressão De 2K Do lado de cá Vou fazer isso aqui Fica legal E o de cima Ali vai acabar Pegando pressão Também Porque o oxigênio Vai sair Para cá É Beleza Vai ficar legal Já vamos começar A fazer isso agora Ok Bom Deixa eu ver É verdade Eu tenho que tirar Essa linha Daqui Ainda Também Tem que remover Isso aqui Isso aqui Está me atrapalhando Entre aspas Então Acho que o ideal É fazer Isso mesmo Que eu falei Vou colocar Mais uma linha De 2K Para cada um Então Isso aqui Vai sair Isso aqui Vai sair Porque vai me atrapalhar Essas tubulações Aqui Essas tubulações Não vão me atrapalhar O termonodificador Eu vou remover Essas escadas Eu vou remover Então Eu vou fazer Mais uma linha Ou duas Talvez Como eu tenho espaço Eu vou usar Esse espaço Para isso Para criar mais linhas Só que eu não posso Mais ficar usando O bloco de malha O bloco de malha Já não está mais dando conta Do negócio Eu vou ter que Expandir Isso aqui Assim Seria o 4 Né 4 4 4 E aí Eu daria Mais duas linhas Para cada um Só que eu teria Que mudar Os fios Que estão à frente Essa aqui É a ideia Desmontar Desmontar Então Agora Eu já começo A ver Que foi um erro Eu ter colocado 4 de espaço Entre os transformadores Eu devia ter feito Com o tamanho mínimo Devia ter feito Colado um em cima do outro Agora eu teria Várias linhas disponíveis Tá vendo Foi um erro Eu achei que eu ia Que ia ser exagerado Mas não foi Acabei precisando De mais linhas de energia E aí Fazendo essa parte aqui Eu consigo puxar Para lá tranquilo Mas aí O que eu vou fazer Então Como vocês já sabem Como isso aqui funciona Eu vou Fora da gravação Eu vou criar Essas linhas aqui Vou dobrar Essas linhas aqui De produção de energia E aí No próximo episódio Eu já começo Já com essas linhas Aqui prontas E a gente continua Essa parte aqui Tá Porque precisa chegar Energia até aqui E eu não tenho Muita energia Eu tenho muita energia Disponível Mas eu não tenho Muitas linhas disponíveis O ideal Qual que seria Mas o mapa é pequeno Também tem esse detalhe O ideal qual que seria Esse backbone aqui Que passa por aqui Ele dá a volta Aqui embaixo Passar por aqui E subir por esse outro lado Aqui E gerar mais linhas Desse outro lado Mas o mapa é pequeno Se eu fizer isso Nesse mapa aqui Eu vou perder Acho que uns 20 ou 30% Eu vou perder De espaço do mapa Eu vou perder Só pra criar as linhas De 2K Então eu vou fazer Mais uma Mais uma linha aqui E aqui eu consigo Dobrar as minhas linhas De energia aqui Então eu consigo Colocar mais uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez linhas Eu consigo colocar onze Aqui dava por mais uma ainda Então eu acho que faz mais sentido Do que passar lá Pro outro lado Beleza? Então A gente se vê no próximo episódio E aí a gente continua Essa parte aqui Ó O hidrogênio entrou aqui Aqui em cima vai ter turbinas Na verdade Uma turbina só daria conta Pode ser de ferro? Eu vou pôr duas Só pra garantir Uma aqui E uma aqui Talvez eu ponha uma bateria Entre as duas E essa bateria Vai dar uma carguinha Aqui embaixo Aqui Vamos ver Pronto Aí aqui a Temperatura do hidrogênio Tá a 79 graus Porque a coisa a gente Resfria o hidrogênio Também aqui Então não tem problema Na pior das hipóteses Eu faço o hidrogênio líquido Por aqui mesmo Assim ó Faço um esqueminha aqui E faço o hidrogênio líquido Aqui nessa área Talvez Ou mais aqui ó Vocês vão ver Quando eu fizer Vocês vão entender A gente se vê no próximo Episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti